Cabelos femininos e cabelos masculinos. Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar todos eles de graça aqui no Roblox. E o desafio de hoje é comentar a palavra gato de olhos fechados. Todo mundo aqui tentava, tá dando um coraçãozinho. E já aproveita e se inscreve e deixa seu like, estamos rumo aos 200 mil inscritos. O jogo se chama Ancient Snack Tower. O jogo é esse daqui, vou estar deixando ele na descrição do vídeo. Dentro desse mapa vai estar saindo um item e dois cabelos masculinos. Vai sair na verdade umas unhas pra você colocar na sua personagem. E depois vai estar saindo dois cabelos masculinos. Eu vou estar deixando aí o print de como vai estar funcionando. Pelo que entendi o criador disse que ia sair primeiro a unha, depois ele ia lançar os dois cabelos. E aqui pessoal, basicamente pra você estar ganhando tanto o cabelo, tanto as unhas. Você só precisa ficar aqui dentro do mapa por duas horas e meia. Então você vai ficar duas horas e meia, vai pegar a unha. Aí mais duas horas e meia pra você estar pegando o cabelo. E o outro cabelo a mesma coisa. Inclusive tem vários mini hobbies aqui pra você estar fazendo enquanto você espera, né? Pra você não ficar parado. Por exemplo, vou entrar aqui no aleatório pra vocês verem, ó. A galera fica aqui jogando enquanto espera. E eu vou estar aqui também porque eu queria muito pegar esse cabelo masculino. Que eu achei ele lindo demais. Bora então estar testando como ele fica na personagem, pessoal. E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link. E aqui pessoal, é as unhas, tá? Lembrando, elas só ficam certinhas quando você usa esses avatars maiores, né? Na minha personagem não funciona, né? Fica bem legal. Olhem só que lindo esse cabelo cor-de-rosa. Eu quero muito ele, pessoal. E esse daqui é o outro cabelo. Olhem só que fofo que ele fica. O próximo jogo se chama Dance for GC. Esse daqui. Então, pessoal, dentro desse mapa, pra você estar ganhando os itens, você precisa ficar dançando, clicando nessa setinha daqui, olha. Se você clicar, você vai começar a fazer esse passo super fofinha. E aí, conforme vai passando o tempo, vocês podem ver que o meu timer tá diminuindo. E assim que você zerar, eu vou estar ganhando aqui o total de 5 mil de wins, tá? Que serão as vitórias iguais a essas que eu tenho aqui. E também a gente tem a opção das daily, onde todo dia que você entrar no mapa, você pode estar pegando uma delas. E aí você ganha ali uma quantidade de frames, pads e tudo mais. Falando nos pads, você também pode estar comprando um pad aqui, olha, com essa quantidade aqui de wins. E também tem esses ciclos que aparecem na tela que você pode estar coletando, que vai te dar ali uma quantidade de pontuação. Além disso, pessoal, a gente também tem a opção da roleta. Que a cada 5 minutos que você ficar dentro do mapa, você consegue estar rodando ela e ganhando um desses prêmios. E aqui, pessoal, na parte do GC Store, você consegue estar conferindo todos os itens que estão disponíveis. Entre eles, tem algumas roupinhas super fofas, como esse lindo vestidinho daqui. Olhem só que gracinha que ela fica. Tem esse outro rosinha com preto, que eu achei muito lindo. E esses daqui que estão com essa setinha, se eu não me engano, é porque ele só consegue estar pegando na roleta, olha. Então vamos ver aqui, tá vendo? Os itens estão aqui. E você tem que rodar a roleta pra pegar eles. E aqui tá o cabelo, que é o principal, né, que é o que a gente tá querendo aqui no vídeo. Olha só que bonitinho que ele fica, pessoal. E ele é um cabelo masculino, tá? Mas pelo que eu entendi, futuramente ou nas próximas semanas, vai estar saindo aqui, olha, o GC Sneak Peek, tá vendo? Vai estar saindo dois cabelos novos, um feminino e um masculino. Então fiquem de olho aí, porque assim que sair, eu trago aqui no canal também pra vocês. O jogo se chama o GC Math Race. O jogo é esse daqui. Então, pessoal, dentro desse mapa, você consegue ver que o meu timer já tá subindo. Então pra você conseguir tantos timers, você precisa só ficar aqui dentro do mapa que você já consegue, tá? Inclusive, tem até o modo FK, caso você queira só ficar dentro do mapa esperando. E pra você também tá ganhando os itens, você precisa aqui das vitórias. As vitórias, você vai ter que tá realizando aqui essa race, né, que seria essa corrida daqui. Que é assim que se você chegar no final, que seria ali, olha, onde tem esse troféu. Você vai tá ganhando mais uma vitória. E caso você também ganhe, você ganha ali, olha, uma vitória e 250 de timers. Então bora lá que eu vou explicar como funciona a corrida. Beleza, pessoal, já começou aqui a corrida. E basicamente, a gente tem que fazer essa quantia de matemática. Caso você ache que esteja um pouco difícil, é só você usar a sua calculadora. E aí, basicamente, você tem que esperar aqui, olha, na resposta correta, porque os outros, eles vão sumindo. E a intenção é que você chegue primeiro lá na frente, pra que você ganhe a vitória. E até mesmo você consegue fazer isso de pular, pra que você consiga chegar mais rápido. Pessoal, já tô chegando no final. Acho que nessa a gente já consegue finalizar. Então bora lá. Tá vencendo! Prontinho, pessoal, já ganhei. E olha, pode ver que eu consegui ali mais uma vitória. E fiquei em primeiro lugar. Inclusive, aqui na parte do GC, você consegue conferir os itens. No caso, temos três cabelos femininos e três cabelos masculinos. E todos eles, esses daqui, custam 55 vitórias e 115 de timer. Enquanto esses custam 50 vitórias e 115 de timer. O que é que você chama o GC Don't Move? Esse jogo daqui. Então, pessoal, primeiramente, a gente consegue ver aqui a parte dos itens. Dentro desse mapa, você consegue tá pegando muitos itens. Pessoal, olhem só. Esse daqui já, infelizmente, acabaram. Mas aqui, você consegue tá pegando vários cabelos. Inclusive, saiu até mesmo um novo, esse daqui e esse daqui. Então, o total, pessoal, de 5, 6, 7 cabelos. Além dos itens e até mesmo das lindas faces que saíram novas, como, por exemplo, essa daqui. Mas, pessoal, pra você tá pegando esses itens, você precisa de uma quantidade aqui de timer ou até mesmo de vitória. Pra isso, você só precisa ficar meia hora dentro do mapa. Pois, a cada meia hora, você vai ganhar um troféu e 20 mil pontos. E da personal timer, que é quanto tempo você sozinho fica parado dentro do mapa. Que você vai ganhar mais uma vitória e mais 5 mil pontos. E pra você tá vendo quantos timers você tem, você consegue ver aqui. E quantas vitórias você consegue ver bem aqui. Além disso, a gente tem a parte das daily, que todo dia que você entrar dentro do mapa, você consegue tá pegando. No caso, eu peguei aqui 5 vitoriazinhas. Além disso, tem os pets guiaizinhos ao meu. Olha, que eles são uma coisa de ponto. Eles são maravilhosos. Ajuda bastante, olha. Esses aqui são os ovinhos. E além disso, a gente também tem aqui a parte da roleta, que a minha já vai chegar ao zero. Pois, a cada 5 minutos, você consegue tá dando uma rodadinha nessa roleta. Onde você pode ganhar timers, itens ou até mesmo um desses itens grátis. Como, por exemplo, essa mola aqui. Por favor, não usem, porque ela vai atrapalhar os outros jogadores. E até mesmo esses círculos que aparelhas na tela, eles acabam te ajudando. O jogo se chama Play for GC. O jogo é esse daqui. Então, pessoal, pra gente tá ganhando os itens desse mapa, a única coisa que a gente precisa fazer é ficar meia hora dentro do mapa. Pois, a cada 30 minutos, a gente consegue tá pegando ali 5 mil pontos. Os pontos são necessários pra que a gente colete os itens que a gente quiser. Se você clicar aqui na parte do Get o GC, a gente consegue ver todos os itens. No caso, a gente tem esse cabelo e esse cabelo. Mas também tem outros itens que você pode tá pegando. E aí, pessoal, além disso, a gente tem a parte aqui da roletinha. Que a cada 5 minutos, você consegue tá dando uma rodada nessa roleta. Que você pode ganhar itens ou até mesmo pontos. E aqui na sua cabeça também fica tocando ali o timer. E esse aqui é só pra você ficar dentro do mapa. Você não precisa fazer nada, além de ficar esperando mesmo. E tem até a opção do FK, que você pode deixar que aí você não vai sair dentro do mapa, tá? Você pode deixar o seu computador ligado quando o tempo for necessário. Inclusive, se vocês verem, tem esse menino aqui que tá pulando que nem é um doido e já faz um bom tempo. E ele tá fazendo isso, pois aqui na parte das quests, você consegue conferir alguns prêmios que você ganha. Então, por exemplo, se você jogar por 60 minutos, ou jogar por 180 minutos, ou tá pulando, enfim... E você consegue tá desbloqueando um desses, que também te dá uma pontuação e ajuda muito. Esse aqui é o primeiro cabelo. Olha só que lindo a cor dele, gente. Ele é castanho com as pontinhas loiras. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau!